Música Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do nosso especial de Halloween O vídeo de hoje é essa maquiagem que eu ainda não sei o nome, mas com certeza você já tá vendo no título desse vídeo É uma maquiagem inspirada numa foto do Instagram, num perfil que eu vou deixar passando aqui pra vocês Eu achei incrível a maquiagem, eu adaptei, é o que eu falo pra vocês adaptarem também Porque ela tá mais brilhosa na foto, mais molhada e eu fiz bem sequinha mesmo Eu espero muito que vocês gostem, a técnica é super simples E eu tenho uma pergunta pra fazer pra você que tá me assistindo Você já me segue no Instagram? Não? Ah, então eu não sei o que você tá perdendo pra ir me seguir lá, vou deixar passando na tela Lá eu sempre solto as maquiagens antes de vir aqui pro YouTube Então quem me segue lá fica sabendo do conteúdo primeiro Então já corre lá e me segue, tá bom? Não esquece aí desse vídeo antes de deixar seu like E de me contar aqui abaixo também o que você achou da make É uma maquiagem diferente, não tem muito propósito Mas eu achei bacana e resolvi reproduzir pra vocês Espero que vocês gostem E se você quiser conferir como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo Bom, meus amores, então vamos começar a maquiagem Já vou começar com a minha lente de contato escler aplicada, tá? Porque é mais fácil, porque eu tô com a mão limpinha É mais fácil aplicar a lente sempre antes de você começar a maquiagem Vou começar com o pancake cremoso da Rostinho Pintado no tom vermelho Esses pancakes cremosos são incríveis Eles não transferem quando secam E eles dificilmente mancham E vocês encontram lá na loja da Aline, tá? Então vou começar com o vermelho e vou pintar todo o meu rosto e corpo Bom, pintado tudo de vermelho Agora vou vir com um pancake vermelho Uma esponjinha assim E vou selar isso tudo com esse pancake Deixando tudo bem uniforme e bem sequinho Agora com o pigmento preto da Slug Um pincelzinho molhado na água Eu vou vir fazendo o olho e a boca Então eu vou fazer com o pigmento preto da Slug Porque ele seca e fixa, tá? Então vou pintar aqui o olho e a boca Com o mesmo pigmento Eu já vou puxar aqui, ó Pro nariz, ó Então eu parto daqui do olho, ó Já fazendo um puxadinho aqui, ó No nariz Ainda com o mesmo pigmento Agora um pincel mais fininho Eu vou fazer a minha sobrancelha Então vou marcar a sobrancelha Bom, agora eu vou aplicar lápis preto na linha d'água Vou colar cílios postiços Vou passar máscara de cílios E volto pra gente continuar a maquiagem Bom, aí é o seguinte Agora eu vou começar a dar os contornos Na maquiagem original não tem contorno nenhum Ela tá meio molhada e tal Mas eu resolvi fazer diferente É o que eu canso de falar pra vocês Façam as suas adaptações, tá? Vou vir com o pancake preto Eu já comecei o contorno aqui no nariz Aquela hora E agora eu vou contornar o restante Vou contornar aqui bochecha Vou fazer contorno de colo também O braço Como os dedos que a gente vai colocar na testa São pretos Eu vou fazer um degradê Então do vermelho Ele vai vindo pro preto E eu vou pintar com o pancake, tá? Mas eu vou começar dando os contornos primeiro E eu vou começar a dar os contornos E eu vou começar a dar os contornos Dados os devidos contornos da nossa maquiagem Agora é hora de iluminar Vou vir com o pancake branco E vou fazer as áreas de iluminação, tá? Então é queixo, nariz O alto da bochecha E pra ressaltar aqui é assim Bom, amor, chegou a hora da gente colar nossos dedos na cabeça E aí vocês vão me perguntar Cá, que dedos são esses? Você fez alguma prótese? Não, dessa vez eu não fiz prótese Eu fui em loja de fantasia e comprei esses dedos assim Que são dedos que você enfia assim pra fazer De prótesezinha mesmo Eu cortei E pra colar na cabeça Eu enchi Eles são vazados pra você enfiar o dedo Eu enchi ele aqui de algodão Só por fora Pra ele não ficar muito pesado Só aqui E coloquei látex E vou passar látex na cabeça E vou grudar esses dedos na minha cabeça Em volta eu vou colocar algodão Pra fingir que é a nossa pele Então hoje nós não vamos utilizar a massinha mágica Vamos utilizar o algodão que todo mundo tem em casa E o conjunto desses dedos foi bem baratinho Foi tipo uns 7 reais com uns 10 dedos Então você encontra em qualquer loja de fantasia, tá? Então vou começar a grudar eles na minha cabeça Bom, amores, dedos colados com sucesso Agora eu vou pegar aqui onde nós colamos o algodão E vou pintar de vermelho com o mesmo pancake que nós utilizamos no corpo, tá? Então ó, com cuidado eu venho pintando de vermelho Bom, agora eu vou pintar esse dedo de preto, né? Porque como eu disse O meu braço vai ser em degradê de vermelho pro preto É... Eu tentei pintar antes Mas não deu Quer dizer, eu pintei Mas conforme eu fui manuseando Essa tinta foi saindo, tá? Porque eu pintei com pancake Pra poder reaproveitar esses dedos depois Então agora eu vou vir novamente pintando com pancake Esses dedos um por um E depois eu vou pintar meu braço Pra que aí se a gente possa colocar aqui E fingir que de repente, sei lá, arrancou alguma coisa Bom, amores, feito isso É hora do nosso sangue Eu vou vir com sangue artificial deslugue Vou passar só em volta dos dedos Porque, né? Se enfiou a mão na cabeça, né? Se tem dedos saindo daí Tem que ter sangue Bom, amores, feito isso A make está finalizada Eu achei incrível Acabou que eu pintei o braço Mas nem sei se eu vou colocar o braço pra dar efeito Você pode usar só os dedos mesmo Ou pode colocar também o braço Enfim, fica a seu critério Vou colocar a minha peruca E volto pra mostrar o resultado final de pertinho pra vocês Bom, meus amores Eu resolvi não utilizar a mão Achei que não ficou bacana Eu acho que ficou mais bacana só os dedos saindo de dentro da cabeça mesmo Como se fosse um monstro saindo de dentro de você Tá? Então eu pintei à toa Só vai dificultar na hora do banho mesmo Mas você pode fazer, enfim Toda vermelha Se você for pra uma festa Pinta seus braços de vermelho Enfim Dá super pra adaptar pra uma fantasia de Halloween Coloca aí um vestido vermelho Se você é menino Coloca um blazer Um terno Enfim E se joga na maquiagem Que eu tenho certeza que vocês vão arrasar Então é isso, meus amores Me conta aqui abaixo o que vocês acharam Eu tô esperando pra ler o comentário de vocês Ansiosa E eu espero muito que vocês continuem acompanhando o especial Amanhã, às sete da noite Eu tô te esperando aqui no canal Um super beijo E até o próximo vídeo